Olá pessoal, como eu havia dito no trailer para vocês, o objetivo do nosso vídeo de hoje é desmistificar aquela frase infeliz O Brasil não é um país sério, atribuída errônea e injustamente ao general Charles de Gaulle O que acontece é o seguinte, vamos contextualizar essa frase que ele não disse Em 1962 o Brasil teve um contencioso com o litígio com a França por questões de pesca ali no litoral de Pernambuco Enfim, não é o objetivo, vocês pesquisem depois, é Guerra da Lagosta, Cris da Lagosta Tem um livro excelente do comandante da Marinha Costa Braga sobre esse evento Um livro excelente, a Guerra da Lagosta O que acontece é, a certa altura o presidente de Gaulle mandou chamar o nosso embaixador Que era o Carlos Alves de Souza Pinto, foi embaixador de 1956 a 1964 na França Eles tiveram uma conversa sobre os assuntos, nada normal, nada que exacerbasse ânimos E um tempo depois, o embaixador estava num jantar com o jornalista brasileiro Que é Luiz Edgar de Andrade, que era do Jornal do Brasil E o embaixador falou a frase, o Brasil não faz sério O Luiz Edgar mandou pro JB como sendo o autor do presidente de Gaulle Agora gente, é o seguinte, quem conhece um pouco da vida do presidente Charles de Gaulle Sabe que ele não ia falar uma frase infeliz dessa Porque o Charles de Gaulle é um estadista, gente Estadistas são pessoas que não criam mais divisões do que já existem Eles estão preocupados em trazer congraçamento, em fazer com que as coisas andem Eles não querem criar conflitos, o verdadeiro estadista E esse homem era um estadista com E maiúsculo Ele não ia criar um contencioso desse sem necessidade Então ele nunca disse essa frase infeliz Agora o que acontece é o seguinte, o nosso complexo de vira-lata Nós temos mania de pensar que nós somos inferiores a outros países Outros povos, etc Só que eu não vejo assim, na verdade as coisas não são desse jeito Eu acho que cada país tem os seus problemas Nesse mesmo ano que o general de Gaulle disse Teve essa entrevista com o nosso embaixador 2 mil pessoas morreram na Argélia Francesa Vítimas de terrorismo da extrema direita Em 1962 mais de 2 mil pessoas morreram E 4 mil ficaram feridas Então cada país tem o seu problema, gente Esse negócio de dizer que o Brasil não é sério Tem que ser visto com muita cautela Porque nós temos as nossas diferenças Temos as nossas idiosincrasias Mas nós não temos aqui radicalismo político Não temos sectarismo religioso Você convive no Brasil O Brasil é um país que prima pela convivência Eu acho engraçado porque eu moro em São Paulo E às vezes você passa por aqui Eu vou muito, eu gosto muito de ir no bairro do Bom Retiro Que é um bairro essencialmente judaico É engraçado que lá tem uma sinagoga E em frente tem uma igreja batista coreana Então é muito bonito isso Ver essa convivência Ver essa harmonia É um país que as pessoas conseguem conviver Conseguem viver numa boa, tranquila Eu morei no Rio de Janeiro um tempo E você via ali de um lado o comerciante árabe De origem sírio-libanesa, o que quer que seja E o comerciante judeu lado a lado O vizinho conversava, batia um papo Quer dizer, eu acho o seguinte A gente procura chifre na cabeça de cavalo A dizer que o país Ao trazer problemas que a gente efetivamente não tem O Brasil ele é sério Nas suas, dentro da sua natureza Dentro das suas possibilidades A gente não pode tentar Imitar as soluções que os outros países E a maneira de ser, de viver De se governar de outros países Sendo que a nossa natureza É completamente diferente Então nós temos que olhar pra dentro Olhar pro país Ver que esse aqui é um país sério Ele tá buscando o seu caminho Buscando se acertar Tem um povo maravilhoso Trabalhador Harmônico Lógico, não vou varrer a sujeira Pra baixo do tapete Ninguém quer ser poliano aqui O país tem seus problemas? Tem Mas existem soluções Agora a gente tem que sentar E trazer essas soluções E eu vou ser sincero, gente Dizer, ou achar Ou ficar espalhando por aí Que o país não é sério Não faz parte dessa gama de soluções O De Gaulle jamais diria isso Eu vou ser sincero pra vocês Acho que se alguém dissesse pra ele Que a França num país sério Tomava um bom e velho murro na cara Que é o que funciona, tá? Então é isso, pessoal Esse é o nosso vídeo de hoje E vocês perdoem a exacerbação Mas essas coisas realmente me deixam um pouco Me tiram do sério Porque eu acho que não ajuda E a gente procura colocar coisas aqui Que ajudam Que trazem algum futuro Tá ok? Então aquele abraço pra vocês Vamos acreditar sempre aqui Vamos tocar pra frente Vamos, quando alguém vier pra vocês Falar O De Gaulle Falou que o Brasil não é um país sério Vocês já podem jogar Ó, lorota Isso é mentira Assiste o vídeo lá no canal Arte da Guerra Lá do Do comandante Robinson Lá que ele desmistificou esse negócio E vamos espalhar as coisas boas, gente Vamos parar de compartilhar Sua porcaria na internet Vamos compartilhar as coisas boas As coisas que tentam pregar convivência Que tentam melhorar esse país Tá ok? Aquele abraço E até o nosso próximo